Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os usados e acabados do oitavo mês do Davizinho, né gente? Demorou, mas eu gravei. Tava tudo aqui guardadinho, né? Aí eu vim gravar pra vocês. Demorou, mas vai sair no canal, né? Aí se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo, porque tem gente que tá perdendo vídeo, né gente? Então ative o sininho e nos siga lá no Instagram, que quando eu posto vídeo no YouTube eu vou lá e posto também. E fica de olho também na comunidade, que lá também eu fico fazendo umas postagenzinhas, tá bom? Hoje eu vou mostrar os usados e acabados pra vocês, né? Mostrar tudo que ele usou, tudo que acabou. E a gente tá arrumando 25 mil inscritos, minha gente, se Deus quiser, a gente chega nesses 25 mil. Então, se você que não é inscrito, já se inscreve e compartilha com quem você acha que também vai gostar da gente, que eu vou ficar muito feliz, né? Vou começar mostrando pra vocês. E o calor tá triste, por isso que eu já tô de cabelo preso aqui, ó. Meu coquezinho, né? Se vocês ouviram o barulhinho, é do ventilador. Aí eu vou começar mostrando os lenços, né? De lenço, ele usou esses dois pacotes aqui, ó. Esse da Dry Baby. Dry Baby, é Dry Baby, gente. Que eu gostei mais ou menos. Prefiri esse aqui, ó. Que esse é maior, mais grossinho, só que ele é menos molhadinho. Já esse aqui é menor e bem molhadinho. Então, eu gosto dos dois assim, né? Esse é meu bebê ultra. Gostei. Só que no começo ele é muito seco, gente. Muito seco mesmo. Mas pro finalzinho é ótimo. Eu gosto dele porque ele é um tamanho bom. E ele é grossinho, gente. Esse aqui é mais fino, né? Do que esse. Só que ele é mais molhadinho. O cheirinho dos dois é ótimo. É, eu gostei dos dois. Esse aqui tá tirado, ó. Porque eu tinha tirado pra colocar em outro. Aí, gostei bastante dos dois. E foi. Cada um vem sim, né? 200 lencinhos. Quantidade boa, né, gente? Agora eu vou mostrar a fralda. Desse aqui, ó. M. Tinha 26. Que eu deixei marcadinho aqui, ó. Que no acabado do mês anterior. Eu tinha usado 54. E tinha sobrado no pacote 26. Então, foi 26 desse pacote aqui. M. Tamanho M. Da Huggies Ultra Flex. Que eu amo essa fralda. Já mostro ela pra vocês. Também vou mostrar a M. A G. Que da vizinho já entrou na G, né? Essa M. 26 fraldas desse pacote aqui. Mais esse pacote aqui, ó. M. Inteiro. Tá vendo, ó. 80 fraldas desse pacote. Tamanho M ainda. Foi o último pacote M. Que da vizinho usou. Que já tava ficando pequeno, né? E entrou nesse G. Que tem 64 fraldas. Só que ele não usou esse pacote inteiro. Ó. Tá vendo que ainda tem uma lá no negócio de fralda. Ele tava cheio. Quando da vizinho completou 8 meses, né? E na gaveta também tinha fralda. Ah, o espelho tá ali. Porque eu treinei aqui. Porque da vizinho tá engatinhando, né? Aí ele quer ficar derrubando. Aí entrei nesse pacote. Só que diferente do M. O M vem 80 fraldas. Nesse aqui, ó. Vem 64 fraldas. Tá vendo? O G vem 64. Né? Desse pacote que ele usou no oitavo mês. É... Foi mais ou menos metade do pacote, né? Eu vou colocar porque eu não contei certinho. Porque ainda tinha sobrado muita fralda. Então eu vou colocar assim, metade, né? Uns 34 fraldas. Ele já tinha usado uns 30 por aí. Então eu vou colocar uns 34 nesse pacote. Que é metade, né? É... Aí vai dar mais ou menos... Vou falar mais ou menos, né? 140 fraldas. Mais ou menos 140 fraldas. Como ainda tinha, eu esqueci de contar. Acabou que foi usando, né? Aí foi umas 140 fraldas, mais ou menos, nesse oitavo mês do Davi. E eu amo essa fralda, gente. Não tenho o que falar dela, sinceramente. O preço dela é meio salgadinho, né? Mas compensa, né? Aí eu vou pegar aqui, ó. A M e a G. Pra mostrar a diferença de tamanho pra vocês. Ó. Tá vendo? Essa é a M. Essa é a G. Tá vendo? É porque assim, ela fechada, não dá pra ver tanta diferença, né? Mas aqui em cima, ó. Tava ficando curtinho. Mas aqui em cima mesmo. Porque aqui é mais alto do que esse, né? O que tava... Embaixo tava bom ainda. O problema era em cima. Que tava apertando muito o Davi. E a fralda tava descendo pra baixo. Como ele engatia, né? Tava começando a descer. Por ela tá pequena. E ela ia se abrindo e tudo mais. Ó. Essa é a G. Super grandona. Ótimo. Não mudou nada na fralda em si mesmo. Só o tamanho. Eu amo essa fralda de paixão, gente. Eu amo, amo. Da vizinho só usa dela mesmo. Agora. E essa é a M. Tá vendo? Essa é a G. Ó, a diferença. Agora dá pra ver pra vocês verem mais, né? A diferença de tamanho. Tá vendo? Amo de paixão essa fralda. Deixa eu ver. Essa G, ó. É de 9 a 12 quilos. A M era de 5 a 9. Entendeu? Aí agora eu vou mostrar. É... É... Pomada. Tem um monte. Ah, também comprei esse... Repelente. Nos vídeos eu expliquei pra vocês, né? Da vez a gente tava sofrendo com mosquito. Muriçoca aqui dentro de casa. Aí eu comprei, mas nem acabou não ainda. Não dá nem pra ver que ele é transparente. Mas tá mais ou menos aqui, ó. Aqui assim. Que a gente passa bastante. De pomada ele usa essa aqui da Neoquímica. Essa da Natiglose. Essa da Natiglose. Essa aqui é a acetate de dexametasona. Que é de alergia. Que ele fica com as bolinhas na pele. Aí a gente passa. Ele já usou 3 dessa daqui. Que a gente compra na farmácia. Né? Ela é super boa pra alergia, bolinha, irritação na pele. E antes ele usava pra alergia essa aqui, ó. Da Canestem. Que já acabou. E usa a da B. Pantriz. Dessas. E a gente gosta bastante de usar nele. Essa daqui da Neoquímica. Ela é ótima. Bem sequinha. Essa da Natiglose. Essa também é boa. E essa. Todas é boa. Só que a gente não usa tanto essa. Nem essa. A gente usa mais essas duas. Mas a gente vai intercalando um pouquinho de cada, né? E de pomadinha é isso. Agora, é... Sim, a... A camomelina, assim, ó. Acabou a cartela. Né? E é... Porque vem duas, né? A caixinha da Vi já sumiu com ela. Aí só tem três. Que agora, com oito meses, tá nascendo dentro de novo. Aí a gente voltou a usar, né? E os produtinhos deles, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que estão. O sabonete nem vou mostrar. Porque ele fica lá no banheiro. Nem ele tá todo... Gente, eu não gosto. Eu preferi o sabonete líquido. Mais prático. Só botar na mão e pronto. Aquele lá, o problema dele é que ele fica muito preguento, sabe? Porque é pequenininho a saboneteira, né? E o sabonete tá ficando com as bordas todas melecotadas, sabe? E vai ficar... Passar um ano pra acabar, né? Porque tá cheio ainda e já faz tempo que... Nós começamos a usar. Ó, o condicionador tá aqui. Tá vendo? Que a gente não usa em todos os banhos. Principalmente no calor. Se ele toma um banho, assim, no começo da tarde. Eu lavo o cabelo dele com shampoo e condicionador. Se ele toma outro banho no meio da tarde, eu já não uso. Aí à noite eu já uso. Não é todo o horário que eu uso, não. É mais o sabonete mesmo. Aí o condicionador da mamãe bebê tá aqui. Que eu amo essa linha, gente. Não pense em trocar por nada. E o shampoo tá aqui, ó. Que a gente usa mais o shampoo, né? Tá aqui. O hidratante também a gente voltou a usar um pouco. Que a pele tá ressecada. Só no calor que a gente não usa tanto. Mas à noite, né? Quando não tá tanto calor. Que fica preguento, né, gente? Gente, o hidratante tá aqui, ó. Que a gente usa bastante também, tá vendo? Tá aqui. E eu adoro o cheirinho de cada produto, gente. É ótimo. E o perfuminho tá aqui, ó. Pera aí. Dá pra vocês verem aí onde é que tá, né? Tá aqui. Que eu amo esse perfuminho, minha gente. E até que tá durando, né? Porque a gente não usa toda hora, né? Mas pra sair... Pra sair. Pra dentro de casa eu não uso o perfuminho, não. E por último, eu vou mostrar o leite dele pra vocês, né? Ele tá tomando esse. Tomando, entre aspas. Ninho fazes, um mais. Só que ele não toma. Tá metade ainda, né? Que eu abri no final do sétimo mês. Finalzinho. Fiz mingau. Mingau ele toma mais ou menos. Mingau, mamadeira, a gente faz e se perde. É esse leite que a gente tá dando pra ele. Só que tá difícil, viu, minha gente? Nossa, eu já fiz de tudo. Mas esse começo de ano, se Deus tivesse, menino, vai tomar mamadeira. A gente faz e se perde a mamadeira. Mingau, esses dias eu fiz uma pratada pra ele. Ele comeu metade só. Mas vamos tentando, né? Aos pouquinhos ele vai tomando. E é isso. Creio eu que eu não tenha esquecido nada. Já falei pra vocês a quantidade de fraldas. Foi mais ou menos 140 fraldas. Lenço foi 200, como sempre, né? E também tem as outras coisinhas. Sufato ferroso, vitamina. Que é isso, eu não mostro, né? Sim, sobre a camomilina C, gente. Essa aqui, ó. Camomilina C. Eu adoro ela. Ela age rapidinho, né? Quando ele tá super irritadinho, a gente passa na gengiva. Custa é passar, né? Porque a gente abre essa cápsula. Aí tem um pozinho, né? A gente passa na gengiva e massagia. Eu adoro ela. Ela é um pouco cara. A gente vai ter que comprar outra já, já, né? Mas é muito boa. É rapidinho o efeito dela, né? Porque nessa fase de dentinho... E isso aqui, eu tinha falado no vídeo que eu ia testar pra ver se servia, né? E ótimo, gente. Ótimo. A gente sempre passa nele. E ele parou de ficar com as manchinhas, porque eu acho que ele é alérgico. Quando pica, fica inchadinho e bem vermelhinho, sabe? E eu gostei sim. Foi R$29,00, se eu não me engano. E é ótimo dessa marca aqui, Off Baby. Com certeza eu vou comprar de novo quando acabar, porque a gente usa bastante em Davi. E de pomada, a minha preferida ainda é essa. Porque ela é bem sequinha, sabe? Onde você passa, ela fica bem grudadinha, bem sequinha. Ela é bem branquinha e tem um cheirinho bom. Tem um cheirinho bem delicioso. Eu adoro ela. De todas, a minha preferida é essa. Essa também é muito boa. Mas a minha preferida é essa. E essa da B.Potriz, a gente mal usa ela. Tá vendo que tá cheinha? Tinha acabado uma, porque ele usou desde essa marca de pomadinha. Ela é muito boa, só que eu acho ela um pouco mais oleosa do que essa. Eu gosto mais da consistência dessa daqui. E é isso. E sobre o leite, eu não sei se quando esse acabar, eu vou comprar outro, gente. Estou pensando seriamente em trocar. Não sei o que é que eu faço da minha vida. Porque Davi não toma nada, né, gente? Infelizmente, ele não gosta de leite. Ele não gosta. Ele tomava... Tomou até os três meses, se eu não me engano. Três, quatro. Aí depois não quis mais por ele mesmo. Mas agora, a gente vai persistir, né, na introdução de leite nele. E sobre comidinha, ele tá comendo normal. E os produtinhos é isso. A linha Mamãe Bebê, o que tá quase acabando mesmo é só o... O perfuminho e o hidratante, né? Que o hidratante tá aqui mais ou menos, ó. Aí quando acabar, eu vou comprar de novo. Dessa mesma linha Mamãe Bebê. Porque é uma linha que eu adoro. Eu acho muito cheirosa. Ah, ele toma também em mucilom. Quando eu faço a papinha, além do leite, eu coloco o mucilom de arroz. Eu acho que é de arroz junto. Mas tem pouquinho também de mucilom. Porque a gente fez mais papinha do que uma madeira pra ele. Que ele gosta mais de papinha, né? E é isso. Essas foram as coisas. Eu acho que tá diminuindo a quantidade. Quando ele era menorzinho, eu usava bem mais lenço e fralda. Nos primeiros acabados do mês aí. Acho que vocês viram, né? Bastante fralda, bastante lenço. Acho que teve um mês que eu usei uns 400 lenços pra mais ainda. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente. Se inscrevam aqui no canal. Pra gente bater rapidinho essa meta de 25 mil inscritos. Nos sigam lá no Instagram, né? Pra acompanhar quando tiver vídeo novo. Você sempre vê. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que esteja gostando aí dos vídeos. Você que tem algum sugestão de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Que eu sempre tô vendo, gente. E anotando. Porque eu gosto de gravar aquilo que vocês gostam de ver. Como eu já disse várias vezes, né? E é isso, minha gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.